Nesta aula vamos estudar os pontos básicos que devemos observar em relação aos verbos frasais, chamados phrasal verbs, e que são usados nos diálogos de todos os dias pelos ingleses. Vamos lá então. Primeiro, alguns verbos frasais tem dois significados diferentes. Então o mesmo verbo frasal pode ter dois significados diferentes. Take up pode significar começar uma nova atividade. Por exemplo, eu comecei a andar de cavalo o ano passado. Take up também pode significar aceitar uma oferta ou um convite. Ela aceitou a oferta de emprego. She took up the job offer. Turn down pode significar reduzir o volume. Por favor, baixe o volume do rádio. Please turn down the radio. Então turn down pode significar reduzir o volume. Ou também pode significar... Não aceitar, rejeitar. She turned down your invitation. Então ela não aceitou o nosso convite. Temos ainda turn up. Pode significar... Aumentar o volume. Please turn up the radio. Aumente o volume do rádio, por favor. E turn up também pode significar... Aparecer, né? He turned up the party without invitation, né? Ele apareceu na festa sem ser convidado. A pure, né? Então turn up... Aumentar o volume e aparecer. Outra coisa que devemos observar em relação aos verbos frasais... Que muitos verbos frasais... Ele levam um objeto... Que levam um objeto... Podem ser separados... Pelo objeto. Então muitos verbos frasais que levam um objeto... Eles podem ser separados pelo objeto. Você deveria... Desistir deste emprego. Ou também... Se pode dizer... Você... Give this job up, né? Temos... Let's pick up the boxes. Vamos pegar as caixas. Deixa-nos pegar as caixas. Ou... Let's... The boxes... Up, né? Também invertendo aqui... The pick boxes up. Se você... Recolocar... Ou substituir o objeto por um pronome... Você deve colocar o pronome entre as duas partes. Né? Então se a gente... Substituir o objeto por um pronome... Nós devemos colocar o pronome entre as duas partes. Deveria eu desistir deste emprego? Give up this job? Yes. You should give it up, né? Então sim, você deve... Você deveria desistir dele, né? E não give up it. Nós pegamos as... Pegaremos as crianças? Devemos pegar as crianças? Sim. Vamos pegá-las, né? Let's pick them up. E não... Let... Não... Pick up them. E não pick up them. E não pick up them. O segundo ponto é... Havendo algum... Aqui há, existem alguns verbos frasais que não podem ser separados pelo objeto. Então alguns verbos frasais não podem ser separados pelo objeto. Nós temos... I came across the book by chance. Mas eu encontrei os livros por acaso. Came across the book. Então nós não podemos colocar ali... I came the book across by chance. Tá errado. Nós colocarmos o... The book entre o came e entre across, né? Então eu encontrei os livros por acaso. I came across the book by chance. I came across it by chance. Eu encontrei os por acaso. I came it across by chance. Errado, né? Não podemos colocar o it entre o came e o across, né? E naturalmente... Não há o que eu se preocupar quando o verbo é intransitivo. Não... Ele não tem um objeto, né? Intransitivo não tem objeto. Vejamos agora o exemplo. Minha TV has broken down, né? Minha TV quebrou. My TV has broken down. I stay up all night. Eu fiquei acordado a noite toda. Então... Não tem objeto aí, certo? O último ponto é que alguns verbos frasais... Levam uma segunda preposição, né? Não só uma, como uma segunda, né? Então tem três preposições. I am behind with my emails. I must catch up on them, né? Eu estou atrás dos meus emails. Eu deveria organizá-los melhor. Catch up on. Nós desejamos compensar por este erro. Como podemos nós fazer isso? Make up for. Então uma terceira... Uma segunda preposição. This noise is intolerable. I cannot put up with it. This noise is intolerable. Nós não podemos com ele, né? Suportar ele.